Fala galera ligada aqui no Esporte News Mundo, meu nome é Caiveira e hoje nós vamos falar sobre a resenha sobre Vitor Belfort e Evander Holyfield. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixe sua curtida e apoie nosso trabalho. Nosso canal eu já consegui 2 mil inscritos agora no último mês, então dá essa moral pra gente, beleza? Bem, vamos falar um pouquinho sobre essa luta do Vitor e do Evander Holyfield. Primeiro nós vamos começar falando sobre o Vitor Belfort e a atual fase do Vitor, né? O Vitor que vem de 4 revéses nas últimas, 6 lutas, o Vitor que tem, o Vitor que sempre foi um nocateador nato, mas tá passando pela sua pior fase, a pior fase da sua carreira. Eu acredito que o Vitor Belfort migrou principalmente pro boxe atualmente, porque ele não tá, não tá conseguindo se adaptar ao MMA, principalmente depois da questão do TRT. Pra quem não lembra, o Vitor fazia uma espécie de reposição hormonal com o TRT no UFC. Depois que foi banido o TRT, o Vitor Belfort sofreu 4 nocautes brutais no UFC e só venceu 2 lutas com 2 veteranos. Então, eu acredito que o Vitor hoje tá na pior fase da sua carreira no MMA, tanto que ele não lutou MMA nos 3 anos que ele ficou no UFC. Tentaram casar várias lutas pro Vitor lá no UFC, mas não conseguiu casar, porque eu acredito que o Vitor não deixava se sentir à vontade pra lutar. Beleza? Agora, na questão do Vitor no boxe, eu acredito que o Vitor tem muita linha pra queimar comparado ao Anderson Silva. Não vai ser uma luta que vai machucar bastante ele, não vai ser uma luta que vai machucar bastante ele, porque o adversário dele, por mais que seja um dos maiores de todos os tempos do boxe, está com 60 anos. Eu acredito que o Vitor possa conseguir noncautear o Evander Holyfield nessa noite. A diferença que eu acho entre o Vitor e o Evander Holyfield é a questão da idade. Se você pegar, o Vitor tá muito mais novo que o Evander Holyfield e pode causar danos ao Evander Holyfield. Outro ponto interessante é que o Vitor nunca parou de treinar. O Vitor sempre esteve na academia por causa dos compromissos com o UFC. Então, eu acredito que o Vitor tá muito mais apto do que o Evander Holyfield pra essa luta, porque ele nunca parou de treinar. Então, por mais que o Vitor tenha 44 anos, por mais que o Vitor já tenha uma certa experiência nas lutas, ele nunca parou de treinar e isso é um ponto muito positivo para esse confronto. Outra questão também é o poder de nocaute do Vitor, que ainda tá muito apurado por ser mais novo. Nós estamos falando de um senhor de quase 60 anos, Evander Holyfield tem quase 60 anos. Então, eu acredito que o Vitor tem essa vantagem em cima do Evander. Já o caso do Evander Holyfield é um caso que eu não consegui entender direito. Eu já tinha lido que o Evander Holyfield tá tendo problemas financeiros e acredito que aceitar a luta em menos de 10 dias pode ter sido isso. porque ele já tá com 60 anos, ele não luta oficialmente desde 2008 e ele não tem treinado nos últimos anos. Então, isso pode ser uma coisa que pode prejudicar bastante o Evander Holyfield nessa luta. Se fosse o Evander Holyfield de 42, 43 anos, o Vitor não seria franco favorito como é agora, mas o Evander Holyfield não treina. O Evander Holyfield tá em casa com a família dele. Então, eu acredito que hoje, se fosse pra apostar alguém, ia apostar ainda o Vitor Belfort por causa do ritmo de jogo e também pela idade. Se você parar pra perceber a questão técnica entre os dois, é óbvio que o Holyfield é muito melhor do que o Vitor Belfort. Mas tem a questão de estar treinando, estar praticando e o Vitor pratica sempre desde que ele saiu da UFC. Estava, como eu disse anteriormente, estar treinando pros compromissos com o NFC. Beleza? Então, se fosse apostar alguém nesse sábado, nessa luta, eu apostaria no Vitor Belfort. Eu apostaria no Vitor Belfort porque ele tem treinado mais que o Evander Holyfield. Então, é isso, galera. Se você gostou dessa resenha, deixa aqui embaixo nos comentários. E curte o vídeo e compartilhe com as pessoas que gostam de MMA também. Valeu? Abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho